Ele me fez comprar um salto Logo eu queimava minha puta com um alto Ele me fez a cinderela E eu querendo usar minha chinela Me deu uma iluminária de presente Falou que a cruz de canão combina mais com a gente Mas que menino exigente A mim não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra Recife com seu amor Deixa de ser rainha do milhão Meu São João não deixo não, não deixo não Larga minha charrete pra usar o carro da peste Não deixo não, não deixo não Deixa minha casilha ouvir o forró do São João Não deixo não, não deixo não Larga minha candica pra comer ou pra comer Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ele me fez fazer um peixe, purê de batata, um milhão dente Eu dei um tênis de presente No meu aniversário e quis economizar com a gente Mas que menino incoerente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra Nova Cruz com seu amor Deixa de andar pra uma e fazer um trem musculação Não deixo não, não deixo não Larga o meu vinho pra beber um chazinho Não deixo não, não deixo não Deixar de sair com as amigas pra porto de galinhas Não deixo não, não deixo não Trocar o Neymar pra ver Cristiano me tá Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ele me fez a cunderela E eu querendo usar minha cunderela